Música Verão combina com praia, sol, bronze, mulherada, mas também o que não pode faltar nesse verão de... Jota, caldinho, principalmente de feijão. A Poli trabalha com caldinho gourmet, que a galera se serve, Jota, na praia. Conta um pouquinho pra gente, Poli. Caldinho, né, não pode faltar na praia de forma nenhuma. Acho que as pessoas já esperam no domingo pra vir tomar o caldinho. Aí a gente começou a colocar os acompanhamentos onde o cliente pode se servir. Qual que a galera mais pede? É, ainda o tradicional feijoada, tá? E agora que o nosso também é uma caixeira com costela, bem legal. Tem algum pra levantar a moral de Jota, afrodisíaco, ele que agora é pai, mal dorme. Júlia anda reclamando do caba de noite, que tá dormindo muito. Tem algum que o pessoal procura pra levantar a moral? Mocotó, sim. É afrodisíaco? Isso. É esse aqui, né? Isso. Eu não quero comer, Jota. E eu quero os 15 acompanhamentos, viu? Verão na clube? Tá bom demais, Jota! Verão da clube. Oferecimento Uninassal. Nada vai parar você. Com Palmeirão, tudo fica bom.